Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Na de lança com a conha segurando Vai na viés safada, relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica, doita de maconha Pижa Preto em sangos, bagulho é doidão Trava essa pucada, g percussion safada Senta malvada! Geek malvada! Trava na ponta da pica e a opada Senta malvada! Geek malvada! Trava na ponta da pica e a opada Senta malvada! Geek malvada! Trava na ponta da pica e a opada Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Vai acertar meu palhaço Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A roupa vinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou cadiana, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Legenda por Sônia Ruberti